Sra. Deputada Alessandra Cunha, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, este relatório mostra-nos que estamos a lidar com a repetição de problemas crónicos e confirma o fracasso das políticas sucessivas dos últimos anos no domínio da prevenção e do combate a incêndios florestais em Portugal. É o fruto de anos de desinvestimento nesta área, de uma aposta no ordenamento da floresta que visa o lucro fácil e rápido em detrimento da proteção da floresta, do desenvolvimento sustentável e da proteção das populações. É o fruto do desinteresse acumulado relativamente a todo o sistema de proteção civil. As falhas que este relatório aponta são, por isso, falhas acumuladas ao longo dos anos. Não podemos camutear problemas crónicos de prevenção e combate a incêndios no nosso país. Durante os últimos 17 anos já perderam a vida em incêndios 165 pessoas. Este relatório deve, por isso mesmo, servir-nos para proceder a alterações profundas e estruturais na proteção civil e no ordenamento da floresta no nosso país. Este relatório resultou de uma tragédia demasiado grande e demasiado horrível para servir apenas como arma de arremesso político e deve servir para termos a coragem e a capacidade de fazer mudanças absolutamente necessárias e estruturais nesta matéria. A gestão eficiente do combustível das florestas já foi denunciada pelo Bloco de Esquerda várias vezes. O incumprimento da legislação é gritante. O Bloco de Esquerda tem também alertado constantemente para a falta de meios humanos e equipamentos de combate a incêndio. Os bombeiros em Portugal representam 0,16% da população. Em França, por exemplo, a proporção é de 0,36%. Os corpos de bombeiros estão envelhecidos e enfraquecidos. A cobertura da maior parte do território é assegurada por bombeiros voluntários e sabemos que a prontidão para o ataque inicial acaba por isso, por ser comprometida. O Bloco de Esquerda defende a criação e a existência de equipas profissionalizadas ou de equipas mistas, municipais ou intermunicipais, para o combate em tempo útil e o combate inicial aos fogos. Assim como a existência nos teatros de operações de especialistas em comportamento do fogo que possam orientar as ações de comando. A aposta na prevenção e na proteção da floresta e o investimento em meios e equipamentos, mas também em recursos humanos, assim como na sua qualificação e na sua formação especializada, são absolutamente essenciais se não quisermos voltar a passar por tragédias como esta. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o grupo parlamentar do PCP. Obrigado. Obrigado.